Oi pessoal, sou eu, Mariana E hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho pra vocês sobre o novo bloco de episódios do Encanto da Sereia São os episódios mais longos e vocês estão gostando bastante E eu fico muito feliz por isso Tem a Rainha Boa, a Princesa Boa e a Princesa Mar E tá muito legal Pessoal, vocês também querem uma nova calda de sereia? Então, o canal da minha mãe, a minha mãe, né Ela vai fazer um sorteio de calda de sereias Então, se você quiser participar pra ganhar Você pode clicar no izinho aqui em cima ou aqui em cima, não sei onde é Mas aí vai ir direto pro vídeo dela Você tem que dar um like, se inscrever E eu acho que ela vai sortear a calda até amanhã É uma calda muito linda do site www.meninasereia.com Então, pessoal, talvez vocês estão se perguntando por que eu tô com a cara assim, né? Eu tô com a cara assim porque eu vou... Daqui a pouco eu vou participar da peça Um novo conto sobre Branca de Neve e Sete Anões E eu, como vocês podem ver, eu sou um espelho Espelho, espelhinho Olha, eu consegui! Agora eu tenho o colar E olha, eu tirei a bugaça da minha mão Tô muito feliz Eu não consigo, assim, eu não consigo fechar a mão toda Eu consigo até aqui, ó Mas ele tá indo O menino tá indo E vai ser todos os sábados e domingos No Teatro Xamal Às 1h da tarde E acredito, se quiser Eu vou ter duas peças hoje 1h Branca de Neve E 3h Tarzan Então eu não vou parar, né? Eu vou ser um macaco meio hipster, né? Porque eu vou... Pra tirar glitter da cara É um parto Não vou conseguir tirar o glitter da cara Eu vou ser macaco com glitter na cara E eu queria mandar um beijão para Giovana e Seu Mundo Ana Luisa Samara Paiva Duda Amorim Letícia Pereira Eduarda Salles Lorena Ramilles Giovana Luiz Débora Pereira E todos meus amigos da Faz Arte Então, pessoal, foi isso por hoje Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de se inscrever no meu canal E dar um like no vídeo se você gostou dele Eu amo muito todos vocês Beijão Tchau 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 Come, come, come on.